E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rick, e vamos continuar aqui a nossa gameplay do Don't Starve, nossa série. No último episódio, que foi o primeiro na verdade, eu fiz a panela e achei um local para nós fazermos o nosso acampamento. Agora nós temos que procurar recursos e fazer outras coisas para nós conseguirmos sobreviver ao inverno que logo mais chega. Então, nessa gameplay aqui eu vou tentar pegar itens para fazer a geladeira e se der fazer algumas hortas, só que primeiro eu tenho que pegar cocô aqui, como eu já estou aqui eu vou já pegar um cocôzinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ah, eu preciso pegar a teia de aranha também. Tá, onde que eu tinha visto aqueles... Ah, foi aqui. Ok, deixa eu pegar então aqui, mais alguns cocôs. Ah, aqui tem... Tem aranha aqui. Não, vou deixar aqui, porque vai que eu precise né, mais pra frente. Certo, já chegou a tarde. Tô ficando com fome, deixa eu comer essas sementes aqui. Já estou com 20 aqui nessa gotinha. Melhor eu... Melhor eu ir me secar. Senão vai começar a cair a sanidade muito depressa. Preciso de um cocôzinho só, ainda bem que parou, deixa eu ver. Preciso de um cocôzinho só, aqui. Então nessa parte aqui da série eu vou... Fazer umas três ou quatro fazendinhas. Pra... Pra já ficar mais tranquilo né, não ter que voltar aqui tão cedo. Ó, uma cenoura, ótimo. Deixa eu pegar essa outra aqui. Tá, deixa eu ir lá pro meu acampamento. Porque de lá eu vou tentar pegar os... Pegar as gears pra fazer a geladeira. Essa vai ser a minha meta agora. Só que primeiro eu preciso fazer... Preciso fazer uma armadura. Vai lá, senão eu não vou conseguir não. Deixa eu ver se estou chegando já. Já vai escurecer. Vou pegar essa semente aqui. Ah, eu já tinha cocô aqui. Caramba. Eu já tinha cocô aqui. Certo, então deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma... Mortinha já. Eu preciso de pedra. Caramba, eu preciso de pedra. Deixa eu cozinhar essas sementes aqui. Eu vou levar essas glândulas aqui porque eu acho que vai dar ruim. Deixar esse cocô aqui também. Oh, caramba. Deixar o cocô aqui. Esse blogart eu vou deixar aqui também. Preciso cortar a árvore e pegar pedra também. Não. Primeiro deixa eu ir lá fazer a... Tentar pegar a gears. Só vou fazer uma armadura aqui. Vou fazer duas cordas. Deixar esse sinistro aqui que eu vou precisar depois. Cadê a armadura? Aqui. Cadê a minha lança? Eu não tenho lança? Caramba, eu não tenho lança. Vou fazer uma lança. Eu não tenho lança. É sério isso? Será que não tá aqui na bolsa? Ah, tá aqui. Certo. Vamos lá então. Não, tô indo pro lugar errado. É pra esquerda. esquerda então deixa eu falar pra vocês ontem chegou o meu don't strive together eu já joguei lá com um amigo meu eu tava vendo né é bem diferente desse dessa dessa dlc que eu jogo aqui se mais pra frente quando sair definitivo eles colocarem a dlc eu acho que vai ficar bem vai ficar bem legal para jogar que por enquanto aqui nenhum vanilha né vanila sei lá como o pessoal fala não tem muito muita coisa diferente do que o don't strive normal mas eu gostei eu gostei de jogar o together eu só dei uma parada agora porque fica muito enjoativo não tem tanto desafio e o lag também é bem alto o pessoal que joga certo estamos chegando aqui acho que já vou pegar algumas algumas teias de aranha aqui para agilizar aproveitar que tá no nível 1 caramba bateu três vezes não morreu aí já peguei duas aqui duas teias certo sai daí sai 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 olha o passarinho com a minha semente certo aqui o negócio fica doido vou ter que chamar o cavalo primeiro eu não posso chamar aquele bispo ali vamos lá vem cá cavalo ah tem um rinoceronte de metal aqui nossa ele vai me ajudar a matar tudo vem vem rinoceronte vem caramba cadê rinoceronte mano o cavalo aqui vai rinoceronte regaçado logo vem aqui ó destrói aqui nossa como é burro cara vem 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 aqui vai vem vem isso mata mata nossa não matou velho aí o bispo vai atacar ele agora beleza vai precisar já consegui a gears que eu queria mais gears ali deixa eu comer isso aqui e pegar lá oi ah já cortou madeira para mim aqui pedra que eu vou precisar vamos lá certinho o que a gente precisava fazer aqui a gente já fez que era pegar gears ainda bem que tinha esse rinoceronte aqui para nos ajudar ah pronto logo isso aqui deixa eu pegar essas duas aqui também vou precisar para fazer mais algumas oi deixa eu sair daqui senão eu vou acabar morrendo pã 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 certo agora nós vamos voltar lá para o nosso acampamento fazer a nossa fazer a nossa nossa geladeira deixa eu cortar algumas árvores aqui já que eu já estou aqui mesmo conforme aquele rinoceronte pula a tela chega a tremer ó não sei se vocês estão percebendo aí já conseguimos aqui também uma gema roxa isso aqui vai ser utilizado mais para frente quando for fazer aquelas máquinas de magia se eu não me engano é para skills isso aqui aí chegamos aqui o nosso pequeno acampamento deixa eu já colocar um fogo né ah não precisa não falta bastante tempo ainda certo cadê geladeira preciso de dois ouros puxar essa carne aqui que eu não vou precisar dois ouros e uma pedra cortada perfeito não sei se eu deixo a geladeira aqui ou aqui vou deixar aqui mesmo daí eu já abro aqui e já abro aqui e já coloco outra panela aqui mais para frente certinho agora deixa eu guardar aqui ah preciso fazer deixa eu pegar essa pã aqui para pegar esses topos que estão aqui aqui acho que eu já vou limpar essa área aqui porque já é ajeitando já o o espaço né que nós vamos ficar preciso fazer também uma deixa eu plantar isso para cá preciso fazer um baú para guardar esse resto de coisas aqui deixa eu ver o que eu preciso para fazer um baú deixa eu colocar fogo aqui primeiro antes que começa a chover começa a chover não começa a escurecer cadê aqui baú três tábuas três tábuas três tábuas certo certo deixa eu jogar isso aqui aqui acho que agora eu já posso fazer o baú deixar o baú aqui no cantinho agora agora eu vou guardar essas coisas todas lá dentro porque agora sim porque se começar a chover e cair um raio aqui velho já era tá seguido eu vou deixar aqui também o ouro essa essa pedra isto isto também tá agora eu vou atrás de mais manure aqueles cocôs nossa preciso comer alguma coisa vamos lá pegar mais cocô nos bífalos para fazer a para começar a fazer as nossas pequenas hortas tem que pegar bastante grama porque isso aqui vai bastante arrancar esses tocos aqui também estamos aqui no dia 8 até que tá rolando bem essa game play aqui e a game play passada porque a gente já tá bem avançado no nosso camp e isso é muito bom deixa eu pegar mais teias aqui que eu vou precisar opa corre carne de monstro também é importante pegar isso aqui que esta sendo a minha fonte de alimento e aí e aí e aí e aí e aí aí deixa eu fazer logo essas fazendas aqui antes que esses bífalos comecem a entrar no comece a entrar no cio cara porque depois que eles entram no cio demora muito para eles pararem de de transar eles transam muito ah e eu tenho que matar pelo menos uns dois ou se eu der sorte e matar um também porque precisa de pelo de bífalo deixa eu já matar né corra wilson 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 beleza agora os outros já estão longe agora fica bem fácil um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco um dois três quatro isso vixi não tem espaço vou ter que comer isso aqui caramba deixa eu usar isso aqui esse aqui depois eu levo lá esse chifre de bífalo aí eu consegui os três pelos que eu queria esse aqui já está no nível dois já daqui a pouco vem aquelas aranhas amarelas chatas vixi já tem tem uma aqui mais cocô deixa eu matar essa depois eu mato essa aranha deixa eu pegar mais cocôs aqui para ir já agilizando pegar essa semente aqui já comer também só tem um porcento disso aqui cara pronto não tem mais mas cada fazenda daquela gasta seis manur então vou fazer quatro pegar essas canas de monstro também porque eu vou precisar na verdade eu preciso achar ah só está você aqui não preciso achar pântano ai deixa eu correr daqui eu queria te matar amarelinha eu nem sei quanto que eu tenho de manager lá na no acampamento isso é ruim vou levar 18 daí se não se não der para fazer as quatro que eu preciso depois eu pego mais é bom ter bastante carne de carne de monstro que eu vou ah não acredito que eu achei isso beleza era esse aqui que eu tava querendo é esse aqui que eu precisava achar mesmo para achar o meu gloomer caramba que sorte tem bastante comida ali bastante berries acho que eu vou passar essa noite por aqui mesmo ae achei a estátua do gloomer cara até que foi ótimo essa gameplay aqui gostei fiz bastante coisa já tá deixa eu só colocar já minha fogueira aqui né cozinhar isso aqui e vou fazer o machadinho que eu vou cortar essas árvores eu acho que a próxima noite já é lua cheia eu acho que a próxima noite já é lua cheia vou ter que vou ter que ir rapidinho lá na minha acampamento é fazer as fazendinhas lá fazer tudo que eu tenho que fazer lá para voltar para cá para pegar o gloomer o gloomer deixa eu já minerar isso aqui que a gente a gente pega essa 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 playprint aqui da wood bell que isso aqui é bom também a gente aprende a fazer o sino que o sino ele quando a gente toca não 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 come a pedra não safado como assim comer minha pedra aí a gente aí a gente faz a wood bell e usa ela com a com os itens que que a gente pega né que a gente vai pegar uma flor aqui quando tiver na lua cheia e se a gente matar o o gloomer aparece a asa dele a asa dele cai aí a gente pode craftar o sino e utilizar esse sino é bom porque vem uma um pé enorme cara e esse pé ele mata tudo praticamente ok vamos descer eu vou pegar alguns porcos também na verdade eu vou fazer um martelo primeiro para quebrar aquelas cabeças de porco que tem lá perto da totstone aí depois eu vou pegar os porcos para a gente derrubar isso aqui para começar a fazer mel também começar a produção de mel porque mel é um dos itens aqui nesse jogo que mais faz diferença tanto para curar o personagem quanto para a fome caramba eu fiz um acampamento num lugar longe devia ter feito um pouco mais para cima ah e não posso esquecer também de fazer aqueles negócios de secar carne lá aquilo lá é é bom também deixa eu jogar isso aqui matar esse matar esse coelho cadê chegamos aqui só vou guardar isso aqui na nosso baú isso aqui na nossa geladeira isso isso vamos fazer uma panelada acho que isso aqui sai panelada se não me engano deixa eu cortar essa árvore aqui vou precisar pegar ouro já 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 deixa eu guardar esse nitro aqui que não vou precisar agora vou guardar esse pelo aqui também aí saiu a panelada perfeito vai encher toda a fome e bastante hp deixa eu cortar essa árvore deixa eu cortar essa árvore oxe por que que eu tô fervendo desse jeito nossa que doideira cara já aconteceu de tudo nesse outono já já comecei a esquentar muito já choveu pra caramba isso no outono eu não entendi no outono geralmente não acontece isso que doideira ah não vai dar pra fazer a fazenda porque eu tenho que pegar pedra meu caramba tá deixa eu ir lá pegar pedra então deixar a barba do Wilson crescer um pouquinho mais pra começar a pegar os itens pra fazer esfinge de carne vou quebrar essas rochas essas rochas aqui mesmo que tá mais perto pra não ter que ir lá no bioma de pedra que fica muito longe deixa eu já quebrar aqui deixa eu plantar esse negócio aqui pra liberar espaço daí eu já pego ouro também uma coisa que eu sinto falta aqui assim uma coisa que eu sinto falta aqui assim quando quando a gente começa um novo jogo é a aquele walking cane que a gente faz do dente do do McTusk nossa aquilo lá é muito bom já anda muito rápido assim fica muito lento sem aquele item lá olha tem outro totstone ali só que eu não vou tocar aquela totstone agora porque tá muito longe muito longe do meu acampamento daí se eu morrer vai se eu tiver no inverno ou no verão não vai dar tempo de chegar lá eu acho já tô aqui já mesmo vou quebrar essa pedra aqui já pega bastante ouro apesar que eu não achei o porco rio ainda não sei se ele respawnou se ele deu respawn aqui nessa ah aqui já tem um buraco de pra ir pras cavernas muito bom quando eu for dar uma explorada lá eu já sei onde tem cadê preciso pegar mais mais pedras aqui quebra essa aqui acho que ah não dá mais pra quebrar nenhuma de três porcento só ixi deixa eu abrir esse tumulo aqui e aquele ali e o brinquedo mais um brinquedo olha cara não veio muita coisa boa não certo vamos voltar lá agora pra pra nosso nosso acampamento fazer o que nós temos que fazer lá e encerrar o vídeo aqui ah foi bem produtivo essa essa parte aqui da nossa série eu gostei fizemos na geladeira jogar esse negócio aqui no chão porque eu não quero ocupar espaço no meu não caramba esqueci de esqueci que era a noite de lua cheia não vou jogar até a próxima noite pra pegar o glomer pra vocês verem caramba cara esqueci que era a noite de lua cheia hoje ah não vou encerrar o vídeo daí na 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 próxima na próxima parte do da série eu vou lá e pego o glomer pra vocês verem poxa porque o martelo tá aberto eu já tenho o martelo ué eu não tenho o martelo o martelo tá aberto ali ah beleza deixa eu quebrar essas estátuas de porco aqui pegar o rabicó que não vou precisar aí já temos oito rabicós e isso é muito bom guardar nosso já joga nosso martelo aqui caramba de onde que eu peguei na team na team airfield ah tenho 22 deixa eu ver se dá pra fazer já a nossa fazendinha ah já dá perfeito acho que vou começar a fazer essa fazenda aqui pra cima não ficar muito perto não eu acho que eu fiz errado certo aqui vamos fazer mais uma nunca consigo fazer isso aqui certinho sempre faço torto vou fazer 3 vou fazer 3 aqui né deixa eu tirar esse graveto daqui vou jogar ele aqui que depois eu planto vou precisar pra plantar mais pra frente cadê cadê mais uma ai não vai dar pra fazer porque eu não tenho cocô suficiente nem tá mais 3 já tá bom já dá pra já não dá pra morrer mais de fome caramba só tem uma semente vê que sim o passarinho podia deixar uma semente aqui pra gente né pra gente plantar deixa eu ver se ele vai deixar alguma semente pra gente preciso achar o pântano pra pegar a reeds pra fazer a gaiola né que é bom também vai passarinho deixa uma semente aí pra gente deixa eu guardar esse cocô aqui deixa eu guardar esse cocô aqui acho que o cocô aqui mesmo vou guardar esse aqui certo então pessoal eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal aí se você não é inscrito ainda e daqui a um dia mais ou menos eu volto com a terceira parte e é isso aí valeu falou e tchau